Ah, eu não posso mais usar o colar que me deu, Bitter. Sinto muito. Houve um acidente. O Belu o arrebentou. Como foi isso? Eu tentei tirar dela. E quebrou. Era muito delicado e partiu. Não importa, era um colar vulgar e barato. É só me dar que eu mudo consertar. Eu não me lembro onde coloquei.